A dona Bahia eu conheci também uma mulher muito bonita, linda, mas essa também tinha um defeito. Essa gostava de candomblé, caxinha e lença, 120 de mesa branca, roxa, amarela, preta. Um belo dia, o marido chegou pra ela e disse, minha filha, acabo com essa fuleiragem. É por isso que meu dinheiro não rende. A mulher disse, só me deixa de frescura. No dia que tu for no meu terreiro, tu nunca mais deixa. Ele disse, é, qual é o dia mais carregado que tu tem lá? Ela disse, é sexta-feira. Ele disse, pois marca o lugar pra gente lá na frente que eu vou com você. Como o marido ia com ela, a mulher aproveitou pra botar um tecote daquele, faltando um dedo pra aparecer o pico dos tecos. Pra quem nunca foi no terreiro de uma cumba, eu vou dizer como é que a coisa se processa. Os caboclos chegam com as caboclas, formam aquela roda bem grande, aí fica tudo arrastando os pés assim. Eles dizem que é pra se concentrar, mas é mentira. É pra manjar quem é novo no ambiente. E que um caboclo magrelo, parecido comigo, toda a vida que passava perto da mulher do cara, olha os olhos em cima dos peitos da mulher. O marido da dona foi ficando cismado, se aquele caboclo magrelo tá só olhando pros seus peitos, viu? Se ele se meter a besta aqui, eu quebro ele em três. A mulher disse, sou um homem, deixo de bobagem. Ele não tá olhando pros meus peitos, não, menino, isso é impressão sua, isso é coisa da sua cabeça. E chifre é coisa de cabeça dele, né? De repente o pai de santo chega no meio do terreiro, vamos iniciar nosso trabalho, Júlio. Aré, chute! Ei, chute! Tem pena dele, Benedito tenha dó. Ele é filho de zâmbio, eu sou Benedito tenha dó. Tem pena dele, Benedito tenha dó. Tem pena dele, Benedito tenha dó. Bem de repente o caboclo magrelo pulou no meio do terreiro e fez O pai de santo disse quem foi que chegou aí, meu irmão, quem foi que chegou? O magrelo disse chegou o caboclo neném Chegou o caboclo neném Quer que cê quer, meu irmão, quer que cê quer, disse quero mamar Quer mamar onde, meu irmão, disse quero mamar ali nos peitos da irmã Aí o marido da dona disse que porcaria é essa Esse cara vai mamar nos seus peitos, né? A mulher disse, só me cala a boca Não é ele que vai mamar não, menina, é o espírito que passou O marido disse que correza é essa, ué Eu vim aqui como visita e vou sair como corpo de espírito A mulher disse, só me cala a boca, senão corta a corrente ele morra aí mesmo O marido disse, eu quero que ele se lasgue, ué E lá vinha o magrelo, chega a vinha babando O pai de santo disse, bota o peito pra fora, minha irmã Quando a mulher botou o peito pra fora, que o magrelo ia começar a mamar O marido da dona pulou no meio terreiro, vem O pai de santo disse, quem foi que chegou aí, meu irmão? Quem foi que chegou? O marido da dona disse, chegou, acabou o papacu e eu quero o cu desse magrelo aí O pai de santo diz, c branded, c건cal Saia com pouca, Geraldo da dona Elements Saia com pouca, só para palha, só para palha, só para palha Saia com aommuninha, atrapalha, saia com... E aí